Em vez de procurá-la, sabem o que ele fez? Posso contar o que ele fez? Eu vou contar, escutei todos, porque é incrível. Mal chegamos em casa e a primeira, a primeira coisa que ele fez foi tirar o quadro dela de onde estava. Porque podem ver que não está mais. Não? Mais, não? Não? Desculpa, eu não tô falando coisa com coisa. Não? Não vamos falar disso, porque isso não importa a ninguém. Aqui, se você não chama a luta, não importa a ninguém. Toma a oportunidade, primo. Nessa faculdade, teve tantas mentiras que eu nem sei o que é real, o que não é real. O que tem mais? Vem só isso. Veio de repente aqui na minha cabeça. É verdade que eu tenho só isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.